Bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia. Ó. Que foi? Que foi? É a casa do seu Mauro. E vamos subir ali na sede. Vem mesmo, pirulito. Vem cá, vem. Vem cá. Cheguei alguém aí? Tá. Vem cá. Quem será? Não sei. Você é a vacina já? Ah, o carro aí deve ser conhecido, seu Mauro. Olha, galera, olha os cavalão aqui, ó, nessa greminha, essa greminha verde, que linda. Agora eu vou filmar aqui, ó. Igual eu falei, nós estávamos ali, ali é onde nós dormimos. Boa! Ali, onde que seu Mauro dorme, a casa dele ali, aqui é a sede, aqui é do... do patrão. Quando o patrão vem pra cá, ele dorme aí, só que hoje ele não está aí, não. Aí a gente vai, liga, a gente conversa um pouquinho. Olha que lindo, os cavalos comendo. E a imagem da GoPro 8, hein? Sensacional. Olha essa mula, gente. Tanto que essa mula está bonita. Gordinha, olha, gordona, né? Olha aqui. Vamos assim, ela. Esse aqui... É uma podrinha ainda. Podrinha. Top demais, né, galera? Aqui é muito bonito, tem uma água caindo ali, eu não sei se dá pra ver. Tem mais um cavalo aqui, que eu quero filmar pra vocês. O trem que é bonito tem que ser gravado pra mostrar mesmo, né? Olha aqui. Olha o tanto que esse é bonito. Aqui é capa de revista, menino, ó. Ó, menino, ó, menino. Tom, 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 vem. Tom, tom, tom. Vem cá, rapaz. Vem cá. Bonito demais, hein, galera? Dá vontade de dar uma volta nele, mas acho que ele não pode andar nele, não, eu acho. Se der, nós andamos. Parece que ele tava com uns cascos meio... Meio coisado. Por causa das pedras, que tem muita pedra aqui, mas... A região de muita pedra, né? E ele chegou tem pouco tempo, ele não tá se adaptando ainda. Aí eu acho que os cascos dele tem que dar uma... Uma tratada, uma curadinha. Mas tá bonito, não tô vendo nada de errado, não. Ó, o tanto que é bonito. Parece um pouquinho, quarto de milho, né? Meio musculoso, mas acho que nem quarto de milho, não. Aí, ó. A sede ali, vamos lá. Aí, galera, na sede, ó, tem a sua laranja. Top. Essa aqui já tá boa pra chupar. Mas eu não deixei ela madurando aí. Limão, ó o tanto de limão. Ó, que top. Goiaba. As goiabinhas tão verdes. Nosso passarinho cantando. Nossa, é sensacional. Olha a água descendo tudo aqui. Ô, dona Maria. Ô, sacafião. Quer tomar café? Tá bom. Cadê a benção? Aqui, é, primo. A benção aí, ó. Ó, o carro do seu Mauro, fica aqui o carro do seu Mauro. Só que, quando os patrões estão aí, ele desce o carro dele lá pra baixo. Aqui, uma duchinha pra quando eles estiverem banhar. O fundo aqui da sede é bem simples também, mas bem, bem arrumada, né? Nossa, fica a casinha aí. Bora lá conversar, vamos lá conversar, mandar salve. Nossa, vou te mostrar esse negócio aqui. Olha o tamanho desse pé, de limão. Olha o tanto de limão. Mandioca. Mandioca. Show! Esse, galera. Esse aqui nunca seca. Só que o seu Mauro não coloca peixe pra criar aqui, porque o dono não deixa, entendeu? Ele não deixa, o dono não deixa e não coloca também. Aí o seu Mauro não põe. Mas antes, quando era outro dono, o seu Mauro colocava peixe aqui, naquelas que tem ali pra baixo, lembra? Não, já fez isso, tá lá? Naquelas lá, ele também colocava. Mas aí trocou de dono e esse dono ele não põe e não deixa pôr também. Mas é massa, né? Essa água vem da serra, nunca seca. Tá sempre correndo. Mas é pra fazer um bocado de tanque aqui, não dava? Fazer um criatório top de peixe que dava. Mas fazer o que, né? Não é do seu Mauro e o dono não quer mexer com isso, por enquanto. É assim mesmo. Olha, galera. Piruito. Fazendo a feira. Vai, só porque não é ligado na câmera, você parou? Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Então galera Galera, estamos aqui, nesse pedral aqui, na roça. Aí, como eu falei, a gente vai mandar uns salves aqui. Isso é um vídeo, como se fala, um vídeo Nutella, galera. Só conversando mesmo, só mandando salve, interagindo com nossos amigos aí do YouTube e do Instagram. Vem cá, neném. Você tem alguns nomes aí para mandar salve? Tem, eu vou pegar lá do Instagram, viu, galerinha? Dessa vez, né, o salve vai ser as pessoas que foram no Instagram para procurar nós e manda mensagem direto. Comenta lá no Instagram, aí a gente vai mandar para essas pessoas. Aí, se você quiser, você segue lá no Instagram também, que um dia a gente faz outro vídeo de salve, né? Vamos procurar fazer direto agora. É, são nomes aleatórios de pessoas que eu converso bastante, tá bom? Tá com você agora, você pode falar o que você quiser aí. Eu vou começar com Sérgio Viginho, um beijo, um abraço para você, viu, meu amigo. Marcos Antônio da Silva também, um beijo e abraço. Silvério Martins Silvio, um abraço para você. No entanto, ele até vai mandar um presente para o pirulito agora, eu vou abrir vídeo para vocês verem. Não sei o que é. Em dezembro agora? Aham, até dia 15 mais ou menos, ele está mandando presentinho para o neném. É, bem no aniversário dele. O pirulito faz dois anos em dezembro. Tem também o Laura chegando ali. O mais barco. Bora tomar café? Aonde? Não vou lançar não. Vou, vamos. O Guarinha. Que horas? 7h20. 7h28. Tem também o Ailton Cardoso dos Santos, viu. Um beijo e abraço para você. Cleomar Alves. Ei, tios. O Cleomar Alves da Silva. Ei, tiotio. Pirulito, vem cá, vem. Anda. Vem cá. Anda. Vocês dois. Vem, pirulito. Vem cá, mamãe. Vem. Anda. Vem. Sobe. Vem cá, vamos mandar um abraço para as galerinhas. Vem. Aqui, ó. Fica aqui no colo do papai e da mamãe. Aqui. Quietinho aqui. Vamos lá. Continuando, né. Eu falei o Ailton Cardoso dos Santos. Vem, pirulito. Um beijo. Cleomar Alves da Silva também. Esse daqui, ó. Eu não lembro o nome dele. Não dá para ver direito, sabe. É esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse amigo nosso aqui. Eu converso bastante com ele. Só que o nome dele aqui no Instagram está diferente. Raimundo Costa também. José Alves Ferreira. Ele fez um... Uma coisa muito boa para os amigos dele lá da empresa dele, sabe. Fez uma cesta de café da manhã. Ficou lindo. Parabéns, viu. Elizabeth Lima também. Um beijo. Um abraço para você. Diego Torres da Costa. Ele é um piloto de avião. Ele é muito legal também. Conversa bastante com a gente. Sidney José. Um beijo, meu amigo também. A gente conversa bastante, né. José Carlos também. O Francisco Fábio da Silva. Um beijo para você, meu amigo. João Antônio. O Daniel. Acho que é Daniel Ribeiro Soares. Eu não sei qual que é o sobrenome do meio dele. Danilo Campos também. Está com a gente sempre, né. Nelton Moraes começou a conversar com a gente recentemente. Desde a semana passada. Falou que está assistindo o nosso vídeo. Até perguntou qual que é o rio que nós estávamos pescando. Ele. Um abraço para você. Keila. Keila começou a conversar com a gente agora também. A Lene Silva. Já tem muito tempo que ela conversa com a gente. Um beijo para você. João Xavier também. Sempre vê meus stories, né. Sempre manda alguma coisinha. Um coraçãozinho. Ele sempre está mandando alguma coisa. A Cleide Net também, viu. Um abraço para você. Um beijo. O Tiago Antônio. Começou a mandar mensagem para a gente também recentemente. Recentemente, ele mora em Goianira. Quase pertinho de mim. Goianira? Em Goianira. Quase pertinho de mim. Rosa Rodrigues. Também sempre vê meus stories. Manda alguma coisinha. Parece que vai chover rápido. Espera aí, rapidão. Tá. Tempo de uma fechada. Chuveu essa noite. Parece que vai chover mais. Tem um rapaz aqui. Eu não sei o seu sobrenome. É o E no Instagram. Tá assim. E com H. Júlio César. Sempre está conversando com a gente também. Ele acha o pirulito uma graça. Viu. É esse. Bem aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver direitinho, ó. Esse aqui. Esse rapazinho aqui, ó. Sempre conversa com a gente. Acha o pirulito uma graça. Lindo. Bota o meu filho. Deixa eu ver. Esse aqui, eu vou falar exclusivo para ele. Porque sempre ele pede salve. A gente quase não faz vídeo de salve. Mas vamos fazer agora muito. Luiz Carlos Peral. Olha, estou mandando seu abraço. Viu, meu amigo? Agora deu certo. Luiz Carlos Peral. Um abraço e um beijo para você. Viu? Com todo o nosso carinho. Então, Luiz Carlos, né? A gente estava falando. O Claudio Nilson Aparecido Ribeiro também. Ele mexe com madeira, amor. Ele faz uns negócios tão lindos. Tipo assim, aqueles chalés. Aqueles negócios de madeiramento. Mesa de madeira. É, mesa de madeira. Madeiramento. Cadeira. Fica muito bonito. Soninha Ricas também do Instagram. Josiel Grocery. Não sei falar o nosso sobrenome, não. Josiel, tá bom. É. Tá aqui no Instagram. Começou a aparecer por esses dias agora. Beatriz Barbosa também. Acompanha a gente já tem bastante tempo. Esse rapaz aqui que eu vou falar. O Ricardo Rodrigues. Ele é lá do Japão. Também falou que vai mandar um presente para o Pirulito. Estamos aguardando. Ele acompanha a gente de lá, viu? Falou que amou os nossos vídeos. Que é super bacana. E é apaixonado no Pirulito também. Esse daqui sempre vê os meus stories. E sempre manda alguma coisinha lá no Instagram. É o Luciano Carvalho. Viu? Um beijo. Não, quer dizer. Lúcio Carvalho. Um beijo para você. Viu, meu amigo? A Paula Monteiro também. Nilzaun. Não é, amor? Que está escrito aqui? Misaun. Henrique. Olha. Hernandes. Misaun. Misaun. Hernandes. É. É. Tá dando conta de ver, não? Ele tem até nosso Instagram. Nosso WhatsApp também. Katia Regina. É. A Nilza. E assim sucessivamente, galerinha. São muitas pessoas que conversam com a gente, viu? Se a gente esquecer algum nome, desculpa. Mas nós sempre vamos estar fazendo alguma coisinha. Que não é que a gente esqueceu. É que o tempo é pouco, né? É. Não tem como mandar muito, muito, muito. Senão o vídeo fica muito grande e as pessoas não vão querer assistir quando o vídeo é grande mais. Mas a gente vai tentar fazer frequentemente o vídeo salvo. Pelo menos duas vezes por mês, né? É. Quando a gente estiver lá no Pará, a gente vai continuar mandando salvo. Só vocês mandarem mensagem aqui no nosso Instagram que a gente... Não, vamos fazer também do YouTube. Os comentários do YouTube. A gente ainda vai fazer um vídeo pelos comentários do YouTube. Mandando salvo pra galera lá. Tem muita gente que comenta lá, que não tem Instagram, né? Ou às vezes não vai no Instagram. Mas que comenta sempre no vídeo. Essas pessoas também a gente vai mandar. Mas vai ficar com o próximo vídeo. Pro vídeo não ficar tão grande e chato, né? É. E a gente só conversando aí com eles. Acredito que... Às vezes as pessoas não gostam, né? Gostam de ver mais nas atividades. Mas... Quando eu tiver um vídeo assim de salvo, a gente já vai falar que é um vídeo... Eu costumo dizer Nutella. Pra... Pra... Porque o vídeo tá conversando mesmo, entendeu? Não é aquele mexendo com leite, não é fazendo um doce, não é mexendo com cavalo, nem nada disso. É um vídeo aleatório. Interagindo, né? Com vocês. Porque é bom isso. É bom a gente receber essas mensagens, né? É, eu acho que eu estou a responder todos. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, galerinha. Mas é porque eu tô trabalhando. Mas relaxa, eu sempre respondo todos, tá bom? No YouTube também eu procuro responder todo mundo. Inclusive eu tô conseguindo ainda, mas... Se um dia eu não conseguir, eu vou pelo menos ler e dar o joinha. Mas por enquanto a gente tá conseguindo, tá tranquilo, né? É. Eu vou fazer todo o esforço pra responder todo mundo. E vamos mandar vídeo de salvo direto agora. É. Interagir mais com... As pessoas pedem, né? Uhum. Então valeu, né? Vamos encerrar. Uhum. Já deu... Bastante. Doze minutos pra mais. Pode encerrar você? Não, pode encerrar você. Você quer fazer a abertura? Aí, uhum. Bom, galera, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não recebeu salve e quer receber... Manda mensagem. Não fique chateado, mas a gente ainda vai fazer mais. E seu nome vai ser falado aqui ainda, viu? Obrigado por ter acompanhado. Se você assistiu até aqui, porque você gostou, né? E... Até o próximo vídeo, né, moça? É. Deixa o like aí, gente. É importante o like. Segue a gente lá no Instagram, viu? Ajuda a gente lá. Segue a gente lá, acompanha. Que vai ter bastante histórias agora da viagem. Coisas que, às vezes, eu tô, assim, no dia a dia, um contínuo. Eu coloco lá, vocês vêm de primeira mão. Acompanha a gente lá também. Tá bom? É isso aí. Tá chegando os vídeos do Parazão, hein? Valeu. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau. Tá. Tchau. Tchau. Obrigado.